Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é... Arrume-se com a gente! Então se você quiser assistir esse vídeo até o final, é só ver comigo meus amores! Bom gente, hoje eu trouxe minhas duas primas, Alice e Sofia E hoje eu trouxe elas aqui no canal há muito tempo, elas eram pequenininhas, eu não sei se vocês lembram E aqui eu vou mostrar eu me arrumando como eu faço assim, uma maquiagem Eu vou fazer uma maquiagem simples, sabe? Mas pro dia a dia, assim, meio básica, vai lá, morre o bocão E aí eu vou mostrar um pouco também de eu arrumando elas e depois vocês vão ver o resultado das três E é isso, bora pro vídeo! Gente, eu comecei passando esse hidratante aqui, ó, da Be Young, o Glow Primer, ó Eu já passei ele, ele deixa a pele, tipo, iluminada e eu também uso como primer Agora eu vou passar a minha base da Mari Maria e a minha cor é a Beige Claro 2, não sei se vai estar focando Mas ela é muito boa, principalmente pra quem tem pele oleosa Ela é muito boa mesmo, ó E o aplicador dela é assim E eu vou passando Passando minha queixa E agora eu vou espalhar Eu vou espalhar com o meu pincel Kabuki, da Maquilin Ele é, tipo, muito bom, gente Eu tenho esse pincel há muito tempo e eu adoro ele E dá pra fazer um rebocão, olha isso que rebocão Agora eu venho com o meu corretivo da Ruby Rose, que ele é pra iluminar Ele é um tom a menos que o meu e eu vou passar pouquinho, né, porque eu tô meio morena aqui da praia E aí a base já fica meio branca Esse aqui Nos lugares de iluminar mesmo, gente E esse corretivo tem que espalhar muito rápido Porque ele seca muito rápido Pronto, gente, agora que eu já passei a base e o corretivo Eu vou passar essa base da Vult Que ela é na cor 06 Ela é bem mais escura que a minha pele E eu vou usar ela como contorno cremoso Eu gosto muito de fazer isso Porque eu gosto de contorno mais com fundo marrom E essa base tem um fundo marrom Eu coloco pouco, tá, gente? Porque senão... Minha mãe vai atrás E eu uso esse pincel aqui Kabuki Pra espalhar Ó, tão vendo que a base tem uma cobertura bem boa Por isso tem que passar bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Agora com essa paleta aqui da SP Colors Que ela é de contorno e iluminador Eu vou fazer um contorno no meu nariz Com esse pincel aqui Que ele é bem achatazinho 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 Achatadozinho E ele é bem firme, ó Aí eu venho misturando essas duas cores aqui E faço o contorno no nariz Ele é bem pigmentado, gente Eu gosto bastante dele Aqui, ó Aí eu faço aqui E vou aqui Ele passa e já esfuma Aí eu já venho passando o resto aqui na testa E o queixo De blush eu vou usar meu queridinho da Ruby Rose Que eu tenho, ó Há muito tempo Que é esse aqui, ó É a cor B01 Agora eu venho com essa bruma fixadora aqui Da Ruby Rose também Deixa eu focar E esse pincel aqui da Macrylan E espirro aqui Pra passar o iluminador Porque pra quem não sabe Ele pigmenta muito mais Quando o pincel tá molhado De iluminador eu vim com esse aqui Da Ruby Rose Que ele é um iluminador em pó Ele é to glow E a cor dele é a 3 Adorable 3 Ó, ele é em pó Ele é tudo, gente Esse iluminador Tudo, tudo Ó E... E, gente, ele é bem pigmentado Olha isso Meu Deus Ele é bem pigmentado mesmo E agora eu passo do outro lado E eu gosto do raio de sol mesmo Bem forte o iluminador Passo aqui em cima Na testa Pra ficar bem iluminada Na boca E na queixa Pronto, gente Agora que eu já fiz a pele Olha como ela tá bem iluminada Eu adoro É tudo Agora eu vou pro olho No olho eu vou fazer um delineadão E colocar uns cílios pochiço Porque eu quero uma maquiagem Assim, sem muita sombra E eu vou usar esse delineador Da Vult aqui Ele é muito bom, gente Ele é super pretinho Ele seca rápido E dura muito, muito mesmo Então eu super indico esse Agora aqui na parte do delineado Gente, eu vou usar o espelho Pra não, né Pra não errar Fazer esse ciclo mesmo Beijo 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 Gente, olha que lindo esse delineado Ficou muito lindo Agora o negócio é fazer igual no outro olho, né Mas vamos na fé Gente, já terminei o delineado E eu gostei muito Olha Como ficou bonito E agora eu vou colar os cílios Eu vou passar o meu rímel Da Boca Rosa Eu amo esse rímel, gente Olha como esse pincel é muito bom Eu adoro pincel bem grossão Agora eu vou colar esses cílios aqui Que é dessa marca da China aqui, gente Gente, ó Beauty Eyel Lashes Agora aqui os cílios tá quase secos, gente Tá ficando transparente Eu vou colar E eu não mostrei a cola que eu usei Eu usei essa aqui Da New York Kiss New York A Super Strong Ela é muito boa Olha a diferença Cílios colado, galera Ficou assim, ó Ficou assim, ó Eu amei muito Esses cílios é tudo, gente E eu lembrei que eu esqueci de passar o pó Mas como a minha pele já é seca A base, ela é bem seca também O corretivo também Então não vai precisar Mas se você tem uma pele oleosa O pó é bem necessário Pra sua maquiagem durar Até que tem pele seca também Mas como eu não vou assim Sair pra ficar muito tempo Assim fora Então não precisa de pó Aí pra finalizar Eu venho com o meu lip tint Da Boca Rosa Que eu gosto muito dele, gente Muito mesmo Dura muito na boca E taço E espalho com o dedo E por último Eu venho com o meu gloss Da Max Love E passe em cima A do Lip Tint Gente, eu gosto de muito gloss E foi isso, gente Olha, minha maquiagem Tá finalizada Eu gostei muito, muito, muito Do resultado Tipo, não foi uma maquiagem Super elaborada Mas assim Dá pra você ir pro rolê Dá pra você sair É uma maquiagem coringa, né Que é tipo Um delineador Uns cílios E um Lip Tint Só que por baixo Tem mó rebocão, né Mas aí Pensa que você tá Sem nada Uma maquiagem básica E foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer bastante vídeo De maquiagem aqui Eu vou trazer uma maquiagem Mais elaborada Uma maquiagem mais simples Preparação de pele Assim Mais glow Mais mate Então deixa aí nos comentários O que você quer que eu grave Curte Comenta Compartilha Se inscreve Ative o sininho Tudo isso que você já sabe Que tem que fazer, né E é isso Gente Gente, esse foi o resultado Delas duas Vem aqui perto A gente pra eles verem Ó Eu fiz o delineado rosa E o roxo em uma Tá uma de rosa Uma de roxo E eu tô de Delineado preto É Espero que vocês tenham gostado Também da make delas Eu não gravei Eu gravei só o resultado Porque senão o vídeo Ia ficar muito grande Mas é isso Beijo, gente Tchau Tchau Espero que vocês tenham gostado